O que é a natação? Vamos melhorar o movimento para ficar mais eficiente, vamos fortalecer o músculo para evitar a lesão por repetição no movimento no qual você não está acostumado. E por que a corrida não era encarada dessa forma? Porque a corrida era encarada por ser algo natural, normal, algo que cada um tem o seu movimento. Você corre de retropé, então você vai correr de retropé, retropé, calcanhar, então você vai correr de retropé a maior sua vida. Mas, porra, eu correndo de retropé, eu estou freando o meu movimento. Se eu chuto o meu pé lá à frente, eu estou freando o meu movimento. Eu estou fadado a ter esse movimento no resto da minha vida. Eu estou fadado a ter esse movimento no resto da minha vida.